Oi gente, o pessoal tá conseguindo me ver agora? Acredito que sim. A gente pede desculpa aí, tivemos uns probleminhas técnicos para resolver. O pessoal consegue me ver? Consegue? A gente pede desculpa aí, tivemos uns probleminhas técnicos para resolver. Mas agora eu acredito que esteja ok, eu queria saber de vocês se vocês conseguem me ver, o áudio tá ok? Ótimo, ótimo, gente, desculpa, desculpa mesmo, viu? Probleminhas técnicos acontecem. Boa noite para todo mundo. Agora finalmente conseguimos resolver. O pessoal que já respondeu lá o link do Mentimeter, muito obrigado. Quem não respondeu ainda, vou mandar agora de novo, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o Rodolfo. Vocês vão me ver muito trabalhando em cima dos e-mails, trabalhando com o site, com o suporte. Sempre que vocês entrarem em contato através do contato, arroba jardim do Brasil.com.br É comigo que vocês vão estar falando, entendeu? Então, assim, o que eu puder ajudar vocês através do suporte, eu vou estar à disposição. Então, o projeto de arroba jardim do Brasil é um projeto que visa trazer conhecimento, agregando diversas áreas em um lugar só. E que bom que isso está saindo do papel. É um projeto que a gente está fazendo de coração para todo mundo. E espero que dê tudo certo hoje, nos próximos cursos, e que vocês gostem bastante. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Quem ainda não votou, eu peço a gentileza que vote, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição, tá? É uma pesquisazinha rápida para a gente entender com quem a gente está falando, de que áreas vocês são, tá? Boa noite. Show, show. Eu não vou alongar muito, não. Então, eu já vou passar a bola para a Kátia, eu já vou passar a bola para a Letícia, tá? Peço desculpas de novo, a gente estava programado para começar às sete horas, mas a gente teve um probleminha técnico, mas já está resolvido. Bola para frente, vamos começar o curso. Obrigado, gente. Vou estar com vocês aí no YouTube, selecionando perguntas para a gente estar fazendo no final do curso. Combinado? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deu certo. Mas é, tecnologia aproxima as pessoas, né? Tanta gente aqui esperando, não é possível, né? A gente tem que conseguir. Pessoal, boa noite. Todo mundo ouvindo agora, dá um sinal para a gente aqui, para saber se está tudo ok mesmo. Responde aí no chat. Ó, Luan está aí, Bárbara, legal. Muito joia, pessoal. Então, é isso, olha. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui. Vou passar para a Letícia, depois me apresento. Vamos lá, Letícia. Olá, gente. Boa noite. Desculpa aí o imprevisto, a vida real, né? Então, mas bora. Bom, eu sou a Letícia Fortuna, sou bióloga e paisagista. Já trabalho com paisagismo já faz um tempinho. Entrei nessa para colocar biologia em prática. E, nisso, eu conheci muita gente. Então, esse grupo aqui não é à toa. O Rafael também trabalha comigo, que também é biólogo. Ele vai participar a partir de amanhã. Bom, vamos ganhar tempo aqui agora. Bom, nosso curso, então, é sobre jardins naturalistas. Hoje, a intenção é a gente falar um pouco sobre o projeto rápido, né? Sobre o nosso primeiro curso, o nosso primeiro evento aqui. Então, a gente se conhecer um pouquinho. Introduzir rápido o tema e um pouco do histórico de jardins naturalistas. E também falar sobre as linhas contemporâneas e as composições. E já é super interessante. E daí tem o bate-papo também, né? Então, a gente estima aí... Bom, vamos ver como é que vai desenvolver agora com esse atrasinho. A gente estava imaginando conseguir fazer isso até umas oito. E depois tem o bate-papo, mas a gente vai... A gente também vai trocando ideia aqui no chat para ver como é que fica melhor para todo mundo. Enfim, a gente... Vamos seguir, então. Bom, sobre o Jardim do Brasil. Kátia, quer se apresentar aí também? Porque, senão, eu disparo falar aqui. Pode. Bom, pessoal. Então, de novo, boa noite. Eu sou Kátia, paisagista. Mas eu acho que o que mais me define é a paixão mesmo pela natureza, né? E aí, esse projeto, Jardim do Brasil, a gente escolheu esse nome para ele justamente porque o Burle Marx, né? Nossa referência aí, claro, para qualquer paisagista. Ele chamou a Serra do Cipó de O Jardim do Brasil. Então, a gente estava conversando nela e a gente chegou a uma conclusão interna nossa aqui que a gente queria dividir com vocês, que é o seguinte. A impressão que a gente tem é que quando um paisagista, uma pessoa que lida com a paisagem, ele começa a se relacionar com outras áreas de conhecimento, parece que o trabalho dele só engrandece, né? Então, quando a gente fala de Burle Marx, Fernando Chassel e tantos outros, né? Que a gente poderia citar aqui, você vê que a relação que eles tinham com botânicos, com biólogos, com ecólogos, era sempre uma relação muito próxima. Então, a gente acredita muito nisso e vocês vão perceber que isso é um pouco a tônica desse Jardim do Brasil, né? Então, sejam muito bem-vindos e que a gente tenha um bom dia aí, né? Uma boa noite, né? A gente aí com muito aprendizado. Bom, e até essa imagem, né, Kátia, o nome do nosso Jardim do Brasil é porque numa viagem do Burle Marx, né? Que ele esteve na Serra do Cipó, e o Burle Marx, ele é muito conhecido, né? Ele é um conhecimento, eu acho que geral, dos jardins dele, do traçado, do desenho, né? Dos mosaicos, enfim. Mas o Burle Marx em si, ele era muito, ele era um naturalista, né? Ele sempre estava em contato com a natureza e sempre fazendo expedições para se inspirar e para conhecer novas plantas. Então, ele chamou a Serra do Cipó de o Jardim do Brasil, né? Ele tem uma natureza super exuberante, plantas únicas, enfim. Então, o nome também remete todo esse histórico, né? Que o paisagismo tem muito a ver com, não só com ciência, mas com arte, com cultura. Então, é essa troca que a gente quer fazer por aqui. Então, tem alguns dos nossos objetivos, né? Que é isso que a gente estava conversando já, né? Desse relacionamento profissional entre as áreas. De também trazer o meio acadêmico para o mercado de trabalho, né? Muitas vezes as pesquisas, elas não chegam ao conhecimento de quem vai colocá-las em prática. E promover, divulgar projetos, estudos. A gente realmente trocar informação, trocar conhecimento. Porque a gente entende realmente que o paisagismo, ele é muito multidisciplinar. E essa interação entre as diversas áreas é de extrema importância. Sim. E, inclusive, essa questão acadêmica tem sido uma coisa bastante recorrente, né? Porque a gente vê estudos fantásticos realizados em universidades. Muitas vezes, não existe uma ponte entre essa produção científica e o mercado de trabalho, né? Então, o nosso intuito sempre é de apoiar nisso. E eu queria até dizer uma coisa que eu acho que é relevante sobre esse projeto. É que, assim, ele vai ter uma premissa muito forte de conteúdo gratuito. Então, vocês podem ter certeza que a gente sempre vai ter muito conteúdo gratuito e de qualidade que a gente espera, né? A cada dia é melhor. Temos alguns novos projetos inseridos dentro desse Jardim do Brasil, mas a gente quer realmente fazer uma coisa bastante inclusiva, porque a gente acredita muito nisso, né? Nessa melhoria do mercado, a gente quer contribuir, né? Nossas possibilidades, contribuir com isso aí. Bom, agora indo ao ponto, indo ao nosso tema, né? A gente, então, são as próximas, essa quarta-feira e mais duas, a gente vai falar sobre os jardins naturalistas, né? Mas e, afinal, o que são os jardins naturalistas, né? Então, existem algumas características que são presentes nesse tipo de jardim e que, quando você vê uma imagem, você consegue entender tudo isso que a gente vai explicar. Então, alguns pontos, né? Então, por exemplo, é um jardim dinâmico, é um jardim diverso. Quando a gente fala em dinamismo do jardim, que as plantas, elas não vão estar num ponto específico do jardim, de forma que ela não possa crescer, nem desenvolver, nem semear. Enfim, tanto as estações do ano são dinâmicas, o crescimento das plantas, a interação entre elas. Então, é diferente de um jardim convencional, um jardim que é podado, um jardim que é controlado. A gente tem também muita diversidade de plantas, então, isso é uma característica muito forte do jardim naturalista. E isso acaba dando a ele um aspecto selvagem. Um outro ponto que é muito importante também, é a diferença de você fazer um jardim que você vai tratar as plantas como comunidades ou como plantas individuais. Num jardim naturalista, a gente cria comunidades. Então, quando você olha para esse jardim, você não consegue diferenciar muito uma planta da outra, você não consegue quantificar, não consigo olhar para uma paisagem assim e falar, eu tenho aqui X mudas de tal planta. Elas realmente criam comunidades. Isso tanto no ponto de vista visual, quanto no ponto de vista ecológico. Então, existe uma sucessão ecológica, existe toda uma interação entre as plantas, entre plantas de solo e também com os animais. Então, realmente, é uma característica muito marcante também. Também é um novo olhar sobre a beleza das plantas. E daí eu já vou citar aqui o Pete Aldolf, que é um paisagista naturalista que a gente vai falar bastante. Ele fala que o jardim naturalista é o jardim para a gente olhar na altura dos olhos de um coelho. Então, imagina que a gente está olhando as plantas nos detalhes. Apesar de elas serem inseridas em massas, cada detalhe das plantas são importantes para essa composição. E, às vezes, a gente fica muito focado só na exuberância de uma palmeira grande, de uma planta que chama muita atenção pelo porte. E, muitas vezes, a gente ignora aquelas plantas pequenas, aquelas que brotam espontâneas, e que têm todo um papel ecológico e também nessa composição que é ornamental. Um outro ponto também, lógico, falando em tudo isso, a gente tem que ter uma abordagem ecológica e com embasamento científico. Então, toda a composição, você tem que entender o que você está fazendo e as plantas e saber qual que é a interação entre elas. Então, é uma observação diferente também. Também tem a questão das plantas perenes. Perene é a planta que você vai plantar uma vez e ela vai permanecer no ambiente. Por mais que ela suma ou desapareça em algum ponto, ela vai estar ali. Você não precisa retirar ela e plantar outra. Que é o que acontece em alguns outros jardins que a gente vai conversar também a respeito disso. E nisso, a manutenção, ela não é aquela manutenção que vai ser muito controladora. Não é o jardineiro que vai chegar no local com uma ferramenta para podar tudo, para controlar, e que as plantas têm que ficar naquele local exato. até mesmo a questão do como é feito esse manejo. Então, o jardineiro tem um outro olhar também sobre esse jardim. E um ponto que é muito importante, e é por isso que a gente também escolheu esse tema para conversar, para ser o nosso primeiro curso, é que a gente entende que é uma oportunidade de valorizar a nossa flora nativa, a nossa identidade do Brasil. Os nossos biomas, eles não são monotemáticos, a gente não tem natureza em que você encontra poucas plantas no local, uma repetição. A gente tem muita diversidade. Cada bioma com suas características, mas é uma diversidade incrível. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. Então, quando a gente faz um jardim dessa forma, e a gente pode pensar em jardins pequenos ou grandes, a gente tem essa oportunidade. Então, vou passar aqui algumas imagens, sem aprofundar muito, mas para a gente entender, entrar no clima do que é esse jardim naturalista. Então, lembra todas essas características de ter um aspecto mais selvagem. É um jardim que parece que toda essa arquitetura que está aqui em volta, ela preservou esse campo que já existia no local e que ele está ali exuberante, mas naturalmente, sem intervenção, não teve como se não tivesse uma cabeça por trás disso, pensando na posição dessas plantas. E a gente vai ter vários tipos de composição e isso a Kátia vai desenvolver melhor cada uma, mas sempre com essa característica de ter as plantas em comunidades, e todos esses nomes desses paisagistas também a gente vai retomar. Então, vai ter material auxiliar também que a gente vai enviar por e-mail com mais informações a respeito de cada um, mas é realmente mais para a gente entender a atmosfera do lugar. Essa foto aqui é muito emblemática porque mostra essa questão do dinamismo do jardim. Então, esse jardim é na Holanda, então, no outono, ele fica com toda essa característica das plantas secas. Para um olhar não treinado, você olha para isso e fala, não, poda tudo, arranca, vou plantar de novo, esquece. E quando você entende que cada planta está ali no seu local, tem a sua função, a estrutura da planta é bonita, a cor. E uma outra coisa que o Pete Aldo fala, que é que fez esse jardim, é que marrom também é cor. A gente se liga muito no verde, no verde, no colorido das flores, mas o marrom, o dourado, e tem vários biomas brasileiros que têm essas características, as plantas serem cor de cobre, cor dourada, esse verde mais clarinho, enfim. Então, é um novo olhar sobre a paisagem também. De novo, uma outra composição. Essa imagem eu achei interessante acrescentar na apresentação, porque é arquitetura brasileira, essa casa é do Kogan, no Chile, esse paisagista é chileno, e vale a pena para quem gosta, se interessar, depois vai ter o link também para vocês acessarem. Parece que a casa foi encaixada nesse campo, é incrível, e sempre com esse visual, esse jardim naturalista. E falando um pouco sobre histórico, a ideia aqui não é ficar falando sobre datas, né? Coisas que a gente acaba até esquecendo depois. O interessante nisso é a gente conseguir situar de onde que veio esse termo de jardim naturalista e depois de jardim naturalista contemporâneo, né? E principalmente de entender que quando a gente fala de um jardim naturalista, muitas vezes a primeira referência que a gente vai ter é de um jardim europeu, é de um jardim que vai surgir lá e é trazido para cá e com essa visão, mas que na verdade essa prática de plantar espécies, sejam elas comestíveis, medicinais ou ornamentais, em comunidades e entendendo a interação entre elas e observando a natureza para fazer esse plantio, sempre existiu. Isso não é uma novidade, não é uma coisa que é feita agora. Esse tipo de jardinar, né? Sempre foi feita por comunidades originárias de todo o planeta. Então, você tem vários exemplos, mundo afora, só que quando os colonizadores chegam nesses lugares, eles desconsideram todo esse conhecimento, todo esse conhecimento ancestral para implantar aquilo que eles entendiam que era civilizado, que era o correto a ser feito. Então, até uma curiosidade que é interessante e depois no material complementar a gente vai colocar um link também, é que, por exemplo, nas rotas dos índios brasileiros, você encontra várias espécies que não existiriam naquele local se elas não tivessem sido trazidas por essas pessoas. Então, é o caso da Araucária, é o caso da Copaíba, são algumas plantas, então eles já faziam uma interferência na paisagem, já faziam, sempre fizeram, né, essa observação da natureza para fazer um plantio realmente naturalista, né. E quando a gente pensa já no Jardim Europeu do século XV, ele era completamente moldado pela monocultura. Então, você tinha o controle das plantas, cada planta tinha a sua posição imutável, podado, e isso reflete muito a monocultura no jardim. E não só pelo aspecto de trato com o jardim, mas tem uma questão aí que vai além, vai a questão cultural, religiosa, filosófica da época, em que dizia que o homem tinha que dominar a natureza. O domínio do homem pela natureza era o correto, era o civilizado. Então, quando eles chegaram em todos esses pontos, o Brasil não foi exceção, eles chegaram aqui com essa visão de que todo o plantio que era feito aqui não era correto, e isso não ficou só na agricultura, mas também para os nossos jardins. E daí aqui eu já deixo uma provocação, já deixo uma pergunta aqui, até que ponto a gente já, até que ponto a gente ainda não tem essa cabeça do jardim monocultura? Vamos lembrar que grama é monocultura, uma espécie só plantada numa área muito grande, as plantas podadas e essa coisa simétrica, completamente desvinculada da natureza. Bom, isso acontece uma quebra desses jardins, isso a gente falando, como aconteceu na Europa e depois veio para a América, na era romântica. O que acontece no século XVIII? Começa a ter uma nova visão de que a natureza ela tem sim que ser celebrada, ela tem sim que tem uma importância, e também tem muito importante também o surgimento das cidades, do urbanismo, porque os muros caem, os jardins antes estavam confinados nos castelos, de repente você passa a ter mais contato com esses espaços. E por que não trazer a natureza para esses locais? Então a gente vê isso em pinturas, a gente vê isso nos poemas, passa-se até as caminhadas, até então não existia isso, de você caminhar por um espaço, caminhar por um jardim aberto, se não fosse só dentro dos nobres nos castelos. então isso foi um marco, só que nesse momento o jardim naturalista ele era, não existisse o termo jardim naturalista, mas na verdade uma paisagem com aspecto natural, ele era sempre em grande escala, então tem alguns nomes que são muito importantes aqui, que é o Lancelot Capability Brown, que depois ele vai influenciar também o Homestead que projetou o Central Park já em 1857 para ter esse aspecto, como essa cidade tivesse sido construída em volta de uma área que já existia, então esse daqui já é do Capability, então você tem esse efeito natural, mas sempre em grande escala, árvores, aí você tem templos no meio disso, áreas amplas gramadas, e a imagem do Central Park que foi uma referência que foi utilizada que, vamos dizer assim, trouxe isso, essa visão para a América e depois até influenciou, por exemplo, a construção do nosso Ibirapuera aqui. O Jardim Inglês, como a gente conhece, ele surgiu quando essa escala do Jardim Naturalista ela veio para a residência, então a primeira vez que se fala o termo Jardim Naturalista foi em 1870 mais ou menos, então depois dessas grandes construções por exemplo do Central Park, em que existiam revistas para as pessoas poderem fazer esses jardins em casa, então e esse é o Jardim Inglês, o que a gente conhece como Jardim Inglês, tem quem chama de Cottage Garden, então você vê essa mistura de plantas, você começa a ter esse aspecto mais natural, mas ainda sem a preocupação ecológica, então você tem plantas aqui que você vai replantar em todas as estações, são plantas que você tem que ter um trato ainda um pouco mais intensivo com ela, então aqui a gente consegue traçar um paralelo entre o Jardim Naturalista, que é o romântico, que é o dessa imagem, que pode até parecer com aquelas primeiras imagens que eu mostrei, mas aqui a gente tem mais ele em bordas, com bastante ainda formando bordas em gramados, e com essa questão das plantas que elas não são perenes, são plantas que são replantadas de tempos em tempos. Já o Jardim Naturalista Contemporâneo, que é o que a gente vai tratar aqui, ele já é mais recente, e até chamam de New Perennial Wave, porque ele realmente é para ter essa paisagem perene, que você não vai ter que replantar ele a cada estação. E, bom, eu acho que em relação ao histórico é mais para a gente entender que já existe, não é uma coisa, o plantio naturalista ele já existia, ele foi deixado de lado, veio a monocultura, de repente surge uma nova onda para valorizar esse efeito natural, e agora o que a gente está vendo hoje é o Jardim Naturalista Contemporâneo, que é o que vai ser tratado daqui para frente agora, para a gente entender quais são as características de cada composição, e para a gente conseguir entender melhor como é que realmente a gente consegue ler e fazer um Jardim Naturalista Contemporâneo. Passou o controle para mim aí, Letícia? Bom, pessoal, então, como a Letícia mencionou, a gente vai abordar um pouco essa linha contemporânea dos Jardim Naturalistas e depois falar um pouco sobre as composições que são comuns nesse tipo de jardim. E aí, só que não está passando aqui, Letícia. peguei como referência aqui o livro do Nigel Dunnett, que é um nome muito importante, inclusive, nessa linha de Jardim Naturalistas, que é o livro Naturalistic Planting Design, e nesse livro tem uma parte que ele menciona que o termo Jardim Naturalistas, ou New Perennial Planting, como seria a expressão talvez em inglês, ele é um termo que as pessoas usam com frequência, que parece que está claro para quem ouve do que se trata, mas que, na verdade, é um tema muito abrangente e que, na verdade, ele inclui ali vários pensamentos diferentes, inclusive com metodologias diferentes de trabalho, maneiras diferentes de desenhar, então, ele faz uma análise bem interessante, achei bem pertinente a gente trazer isso aqui e deixar claro também que, assim, ele coloca em extremos, porém, cada trabalho, muitas vezes, ele apresenta as duas ou até três das abordagens então é interessante cada um até se situar aí diante dessas linhas de pensamento e aí não está passando para a Letícia o meu, então você vai ter que me ajudar aí. A priminha, que a gente chama de impressionista, ela acaba sendo uma descendente direta desse romantismo que a Letícia até mencionou, dessa linha mais pitoresca e esse movimento foi muito influenciado pelo movimento chamado Art and Crafts, que era um movimento que, entre outras coisas, muito mais abrangente do que eu vou falar aqui, ele valorizava muito a questão artesanal, então é um jardim que vai ter ainda muitos elementos rústicos, algumas composições materiais rústicos sendo utilizados também, porém, a gente já começa a perceber nessa linha impressionista, um conceito que acabam marcando muito quase todas as linhas de pensamento dos jardins naturalistas, como, por exemplo, a questão de associação de plantas, que a lei falou há pouco, essa questão de associar plantas, então, passa-se a não pensar muito na planta individualmente, mas em comunidades, em associações, e uma coisa muito importante que eu queria alertar aqui durante a minha explicação, é sobre a função do paisagista em cada uma dessas linhas e a intenção dele, então, por exemplo, na linha impressionista, as plantas elas são colocadas deliberadamente escolhidas para cada lugar, ou seja, existe uma mão mais forte do paisagista, do projetista que está ali, ou seja, ele escolhe com muito zelo, inclusive, onde cada planta vai ser colocada, e aí, assim, claro, que não é num curso mais rápido como esse, a gente quer chegar em partes mais práticas também, mas tem muita coisa legal para aprender sobre Gertrude Jekyll também, que foi uma expoente, e ela trouxe muitas coisas sobre cores, que vale a pena pesquisar, então, é por isso que a gente está preparando, na verdade, um material que na última aula a gente vai disponibilizar com as referências, para que vocês possam estudar, porque nós estamos passando referências aqui em um certo direcionamento, mas vale muito a pena estudar um pouco da Gertrude também. E aí, hoje, na linha contemporânea, pensando assim, mas na atualidade, existem ainda alguns paisagistas que você sente um pouco mais o peso dessa linha impressionista, como, por exemplo, o Dan Pearson, o Tom Stuart Smith, a Sarah Price, inclusive, essas pessoas que eu estou citando aí os nomes, vale a pena seguir no Instagram, todos eles têm perfis, dá para você ver um pouco do trabalho deles, então, vale demais a pena. Letícia, por favor. E aí, eu coloquei essa foto aí que é de um jardim do Dan Pearson, porém, provavelmente, depois que eu explicar as outras linhas, você vai olhar uma foto qualquer e vai tentar identificar que linha é e não é bem assim que funciona, porque muitas vezes o que está na intenção do paisagista é que faz com que você possa ter uma linha mais forte ou outra, então, por exemplo, um jardim como esse, será que o paisagista escolheu cada planta naquele lugar, né, pela foto? A gente não tem essa de saber exatamente como é que foi a concepção, porém, o Dan Pearson é conhecido como um paisagista que realmente ele olha minuciosamente essas questões no jardim, então, por isso, ele entrou mais em Nigel Donut, nessa linha mais impressionista. Agora, a próxima linha, que é uma linha que a gente chama de tecnocrática, é uma linha que ele já tem uma base muito mais científica, então, existe uma escola, a escola de Sheffield, que é tecnocrática, e a gente vai falar disso também, mas, enfim, é o momento em que o que eles chamam lá de horticultura, né, que é esse cultivo de plantas, ele encontra muito com os princípios ecológicos, então, é uma junção entre a jardinagem ou horticultura, né, que antes era feita de maneira menos científica, né, agora com princípios ecológicos, então, eles vão, às vezes, a extremos, quando você começa a estudar essa linha tecnocrática, você vê que eles vão a extremos, então, experimento científico, são registros de dados, então, eles fazem teste com plantas em telhados verdes, como é que funciona, o estresido, da planta, até suporta, qual que é a fecha que essa planta suporta com água ou sem água, então, basicamente, tem muita medição, tem muito registro, muita ciência nessa linha tecnológica, e algumas classificações, assim, bem complexas, por exemplo, classificação do Hansel, e tal, acho que é assim que pronuncia, mas, enfim, classifica as plantas de acordo com a sua função no jardim, então, por exemplo, teria plantas que são mais estruturais, que são as plantas que vão dar realmente estrutura para o jardim, depois tem as team plants, que seriam as plantas que mais aquele peso visual, é onde você vai trabalhar as cores, né, de uma maneira que estimula o jardim, depois você tem as companion plants, que seriam as plantas mais de massa, né, de fundo, de base, e depois as filler plants, que seriam as plantas que, por exemplo, bulbosas, aqui no Brasil a gente usa pouco, né, mas eles, fora eles têm muito mais essa coisa de planta bulbosa, que uma época do ano ela desaparece, vamos dizer, né, e depois numa época, pá, lá aquela flor, de repente você tem uma empresa ali no jardim, então eles trabalham isso de forma sucessiva e de uma maneira bem... uma coisa muito importante que eu acho que essa linha crática, ela faz, é a questão de trabalhar com o conceito de layers, então é como se cada estrutura dessa que eu mencionei antes, elas pudessem ser chamadas de camadas, de layers, né, então é muito comum essa expressão estudar, jardins naturalistas, com certeza vocês vão usar muito de layers, então o layer, nesse caso da classificação do Hansel, por exemplo, tem um layer lá das ground cores, que são as plantas baixinhas, por exemplo, então é bem interessante essa nomenclatura, e um aspecto também que eu acho dessa linha tecnocrática é que muitos deles são considerados biogeográficos, o que isso quer dizer? eles passam a ser pesquisadores de plantas do mundo todo plantando, por exemplo, plantas que estão submetidas a coisas parecidas em partes diferentes do mundo, uma planta que suporte tantos, a quantidade de chuva, tantos milímetros de chuva, e que suporte resídrico em tal época do ano, e que suporta temperaturas baixas, em um mundo inteiro, e aí eles vão com plantas que estão em abril, vamos dizer assim, com condicionantes parecidas, e cria uma paleta de plantas que ele utiliza a composição dele, então, muita ciência, muita viagem, viagem que eu falo é viagem mesmo, de ir até os ambientes para conhecer essa natureza de cada lugar. Bom, para a filha, quando eu falo isso, as soluções para os nossos problemas estão aí, porém, acaba ficando muito complexo, né, quando você entra em todas essas minúcias que eu falei, acaba ficando muito complexo para a gente, então, existem algumas linhas tecnocráticas que você pega o plano de plantio delas, e fica muito difícil, né, você realmente seguir aquilo, são muitas nomenclaturas, por isso, uma tendência que tem sido identificada agora, é que uma das possibilidades da linha tecnocrática é você trabalhar com plantio que o inglês é randômico, eu tentei traduzir para randômico, porque eu não queria usar a palavra aleatório, quando a gente fala aleatório, fica parecendo assim, ah, jogou lá, né, mas não é verdade, então, por exemplo, eles usam mix de plantas, e realmente, as plantas são, as plantas são semelhantes, então, você não tem mais controle de onde cada uma vai germinar, isso não, mas a escolha dessas espécies que compõem esse mix é extrema científica, né, então, você perde no controle de onde cada planta vai ficar, mas você tem um basal científico muito forte nessa linha tecnocrática, e o próprio Nigel Dundt, ele se coloca nessa linha, né, não é somente nela, acho que ninguém se coloca ou numa outra completamente, e ele tem um colega de trabalho que é o James Hittman, que também trabalha nessa universidade, que eu comentei há pouco, e que eles têm, inclusive, muitos livros nessa área, a gente fala um pouco sobre isso, bem interessante e vale a pena, né, entender esse conceito. E aí, agora a gente vai para a terceira. Você passa para mim, Letícia? Que passou, é, era, eu e o você só passa na imagem anterior. Voltou na imagem anterior? Aqui não voltou para mim ainda, não. mas, enfim, era uma foto do jardim do Nigel Donetsk que eu queria mostrar, mas acho que não foi, mas não tem problema não, depois a gente mostra. E a terceira linha, que a gente chama de Nigel Donetsk, que esse jardim aí é um mix de sementes, inclusive, ele tem uma empresa também, Pictorial Metal, onde ele vende as sementes, enfim, que já são histórias, esse jardim aí é do e dizem que as pessoas chegaram lá para ser jardim, que foi um impacto absurdo, isso aí é um colorido muito forte, enfim, jardim só dessa linha não, sabe, esse mix não, ele faz outro tipo de jardim, a gente vai ver depois. Beleza, vamos para a linha então modernista, que seria a terceira linha, base aí dos jardins naturalistas. Qual que é a que quando você vai para quando a gente fala em modernismo, vamos pegar na arquitetura, a gente pensa em linhas retas simples, materiais industriais, muitas vezes são utilizados na modernista de um modo geral, e aí a princípio quando você pensa em jardim naturalista com modernismo, parece que são antagônicos, porque como que um jardim naturalista que tem tanta biodiversidade pode se aninhar com o modernismo, no entanto, há alguns aspectos bem interessantes que marcam mesmo que o estilo é mais modernista, então uma coisa que é muito presente nesse estilo mais modernista, primeira coisa, é a seleção das plantas, então não tem nada de aleatório, é folha mesmo, porém as escolhas pensam muito pela forma da planta, cor também, mas a cor é muito mais presente na linha pitoresca, aqui a forma e a função tem um peso muito maior do que nas outras linhas, e claro, como não poderia deixar de ser, tem essa coisa da clareza, da legibilidade, quando eu falo legibilidade, é aquela hora que você consegue ler a intenção do projetista ali, você entende a intenção dele, você percebe que teve um estudo de composição, e comparado, por exemplo, a linha tecnocrática, a linha modernista, ela tem uma ênfase maior na estética, embora considere a parte ecológica, então a parte ecológica tem um peso maior, mas na linha tecnocrática mesmo. outros aspectos aí são uso de materiais industriais, modernos, é o que eles chamam até inclusive de hard landscape material, que são materiais mais duros, como aço cortem, e aí estão sendo usados separador de canteiro, há uma utilização grande de formas abstratas, geométricas, também até nos desenhos, e aí é importante, como eu falei com vocês, essa questão do uso de associações de plantas, menos o uso de combinações randômicas, ok? Se puder passar para a próxima, Letícia, que vai ter uma imagem representativa, eu escolhi inclusive o Pitaldorf, que é uma das referências como Letícia falou, e que tem esse peso mais mesmo com essa linha mais modernista. E aí, antes de eu ir para a próxima parte aí, eu acho que o importante que eu queria deixar claro é exatamente a gente compreender que, por mais que a gente esteja exemplificando, por exemplo, o Pitaldorf na linha modernista, isso não quer dizer que ele não tenha, por exemplo, influências da parte ecológica, né? Então, acho que é importante a gente salientar isso, tá bom? Letícia, eu estou pensando em fazer o seguinte, parece que minha conexão não está tão boa, a próxima parte você quer conduzir? Eu acho que vai ser melhor, não sei se está muito ruim para o pessoal. O próximo slide eu posso falar dele ainda, tá? E aí, depois o próximo, se você quiser pegar, acho que vai ser legal. Tá bom? Pessoal, e aí, assim, só para encerrar, então, essa parte, para a gente se situar melhor, o que eu queria mostrar para vocês agora é o seguinte, quando a gente tenta colocar todas essas formas, né? Vamos dizer assim, de fazer paisagismo que a gente conhece, desde a forma mais convencional como está aqui, ou até mesmo coisas que a gente nem chamaria, talvez, de paisagismo, que vai mais para uma linha aí até de restauração ecológica, eu acho que é interessante a gente perceber duas coisas e eram os conceitos que eu queria passar aqui agora. Primeiro, é que é razoável a gente pensar que há jardins mais estáticos e jardins mais dinâmicos, quando a gente fala estático, é aquele que realmente mantém a sua estrutura e forma e à medida que o tempo passa, você não percebe tantas mudanças naquele jardim. À medida que a gente vai caminhando aqui para a direita, nessa tabela, a gente caminha de um jardim mais estático para um jardim mais dinâmico. e aí o que acontece? A gente vai desde uma influência mais dominante da horticultura ou jardinagem tradicional, vamos dizer assim, caminhando para uma influência da ecologia. Então, quanto mais você considera a influência da ecologia no seu trabalho, provavelmente mais dinâmico é o jardim. ok? Então, a gente poderia pensar plantio em massas, mais estático. Ah, um plantio informal já caminha um pouco para um dinamismo maior. Aqui, tem uma natureza estilizada, né? Então, as referências, a natureza ficam cada vez maiores. Plantio biotópico, aqui, então, é praticamente você pensar naquela linha biogeográfica também, ou seja, as referências ecológicas têm um peso muito grande, você vai estudar o comportamento das plantas e assim vai. E, aqui na restauração, claro, a influência máxima da ecologia. Ao mesmo tempo, a gente tem outras coisas que também podem ser consideradas aqui e acho que é um ponto muito importante para a nossa discussão de hoje e que vai ter muito a ver com o segundo assunto nosso, da nossa próxima encontro, da nossa segunda aula, que é o uso de nativas ou não. Então, às vezes, a gente associa o jardim naturalista obrigatoriamente com o uso de plantas nativas, o que não é verdade. Ele pode, sim, ser feito com plantas nativas, mas ele também pode ser feito com plantas não nativas. Então, são duas coisas que caminham lado a lado, ou seja, tem esse aspecto de considerar mais ecologia no trabalho, ou seja, quanto mais ecologia você considera, mais dinamismo você traz para o jardim e o outro aspecto são as nativas. Então, essa tabela aqui, claro, não vou ficar lendo cada coisa, mas é interessante você pensar, por exemplo, aqui o próprio Peter Aldolf, que a gente vai falar dele várias vezes, ele está classificado aqui, na tabela que eu tirei do livro que chama The Dynamic Landscapes, que é um texto, inclusive, do Noel Kingsbury, que foi um cara que trabalhou fortemente junto com o Peter Aldolf na High Line e outros jardins que ele fez. Então, aqui o Peter Aldolf está considerado como plantio informal, quer dizer, está vendo, ele não está tão no extremo aqui da ecologia, e ele tem ênfase, alguma ênfase em nativas, tem, tanto que ele procurou trabalhar bastante com nativo, mas ele também usa plantas não nativas, certo? Ao mesmo tempo, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos usar aqui, um rapidinho aqui, o próprio Nigel Dunnett, e o Hitchman, que a gente vai falar sobre ele, ele está bem no extremo aqui, indo para a parte ecológica, mas aí já tem misturas e não nativas, mas quase caminhando aqui para só espécies nativas, beleza? aí a partir daqui, Letícia, se você quiser conduzir, acho que vai ser melhor por causa da minha conexão mesmo. Pode ser? Não, pode ser sim, Kátia, parece que sua conexão melhorou, mas, se você quiser conduzir, qualquer coisa, você me avisa, então? Eu te aviso, eu acho que... Ah, então tá. Legal, legal, então tá. Beleza, me dá um sinal aqui, então, porque nem sempre eu consigo ficar olhando o WhatsApp, tá? Você faz assim para mim, ó. Então tá bom. Pessoal, e aí sim, né, como a gente vai falar agora, ok, entendemos mais ou menos as linhas aí dos jardins e como é que é, que compõe, né? A gente percebe que de um modo geral há três grupos de composição, três formas, né, de você agrupar as coisas. Uma forma, a gente chama, inclusive, de grupos. Em inglês, tô falando em inglês porque, infelizmente, quase toda literatura hoje sobre desnaturalistas ou está em inglês ou em espanhol. Então, assim, até peço perdão que em algum momento a gente pode traduzir e de repente não ser o melhor termo que qualquer pessoa usaria, mas, né, a gente vai fazendo melhor aqui. Então, grupos ou blocos, eles costumam usar essa expressão. A outra forma são as faixas, que eles chamam mais de drifts. E uma terceira que eu chamo de mix. Foi a forma que eu consegui traduzir maneiras de compor. O importante é que, como vocês sabem, tudo que envolve, principalmente, paisagismo em áreas urbanas, é uma coisa que tem um peso muito alto, né, não que na residencial não tenha. também. Então, a gente nota uma tendência de jardins naturalistas de um modo geral, principalmente em áreas urbanas, caminharem muito para plantios em mix, porque isso facilita um pouco a questão dos custos. Vocês vão entender porquê facilmente nos próximos slides. Então, vamos para o próximo aí. Grupos ou blocos, acho que o nome é quase que auto-instrutivo, né? Então, esse desenho que está à esquerda é do Pithaldoff, deve ser qual a enésima vez que a gente fala dele aqui, né, Letícia? A gente, né, fala dele toda hora. E os desenhos deles são lindíssimos, né, também, os próprios esquemas tem uma obra de arte, é bem incrível isso. E, enfim, você vê o desenho da esquerda e vê a composição ali do jardim à direita. Então, basicamente é isso, são grupos mesmo de plantas. claro, gente, que isso aí não tira todos aqueles conceitos de paisagismo que a gente já tem. Por exemplo, ah, eu quero ter ritmo no jardim. Então, você pode obter ritmo, por exemplo, repetindo grupos ou repetindo texturas de plantas, né, em alguns pontos no jardim, as cores. Então, não é só um chegou lá e misturou tudo, tem uma intencionalidade muito grande, né, ao fazer esse tipo de composição e um conhecimento muito grande também, porque você tem que saber o que acontece com essa planta à medida que ela se desenvolve, né, porque se você planta ali e depois uma vai, começa a sombrear a outra e o jardim pode simplesmente acabar, né. A outra forma de compor são as faixas, né, como eu mencionei, e aí à esquerda a gente tem um esquema que é desse jardim que está aí à direita. Esse jardim da direita é um jardim do Pitaldorf também, em Chico, é um jardim do Lurie Garden, e há umas fotos belíssimas, inclusive, que vocês podem procurar na internet e desse jardim visto de cima, que mostra ele de acordo com as estações do ano, que é incrível, incrível. Você vê a intencionalidade da pessoa que compôs, que foi o Pitaldorf, né, como que isso funciona em cada estação do ano. Realmente é fantástico. Mas, enfim, aí quando você olha o esquema aí da esquerda, você percebe essa mancha roxa aí que ele, na verdade, faz isso com as plantas, né, que seriam essas faixas, que é muito comum também aparecer nos jardins naturalistas. Essa faixa aí praticamente é a marca registrada desse jardim, né? Eu acho que quem pensa em Lurie Garden desse jardim pensa nessa faixa aí que a gente marca pela cor e pela forma que ele desenhou. E a terceira forma que são os mix. Na verdade, o que está na esquerda é exatamente o que está à direita, mas é porque eu quis realmente fazer para mostrar para vocês o seguinte. A imagem da direita, ela mostra um plantio em mix, porém mais aleatório. É aquilo que eu falei com vocês sobre ser randômico, né, talvez na linha aí dos tecnocráticos, né, inclusive é do Nigel Dunnett, essa foto. Já a esquerda, que é um esquema do Pitalo, a gente percebe no esquema que ele tem alguns manchas, né, mais com certeza grupos, e aí vocês percebem também a intenção, né, da repetição disso aí ao longo do jardim, que já identifica aquilo que eu falei com vocês, da ritmo no jardim, mas vocês percebem também que há um intervalo aí entre essas manchas que tem quase que uma coisa assim, mas menos detalhada, né, que é justamente essa parte onde existe uma mistura maior de plantas, de espécies. Então, ele também lança a mão dos mix, né, o Pitaldor, porém, com mais intencionalidade do que essa linha aí do Nigel Dunnett, que tá mais voltada pra linha tecnocrática, ok? E aí, para fechar com as informações de hoje, como estamos de tempo, Letícia? Pergunta o pessoal lá se tá todo mundo inteiro ainda. O pessoal tá lá, são 8h15, e acho que tá terminando agora, acho que a gente pode finalizar, tem acompanhado, acho que tem uma pergunta depois pra gente responder, tá tranquilo. Conteúdo agora nós estamos chegando no finalzinho já, tá? O pessoal tá tudo bom aí, vai me falando aí também, hein, tem que ter feedback, né, Letícia? Tem que ter feedback, sempre. Bom, aí, a gente pegou também uma classificação, agora pegando aqui do Pitaldor mesmo, porque eu cheguei a mencionar a vocês que naquela linha tecnocrática lá, as classificações deles, muitas vezes eram bem complexas. E o Pitaldor, ele usa uma certa classificação pras plantas, que são bem interessantes, essa classificação que ele utiliza, e ele divide essas plantas em três, de acordo com a função delas no jardim. Então, a gente vai ter as plantas protagonistas, que ele chama de primary plants, fundo, que são as matrix, e as dispersas, que ele chama de scattered. E aí, eu vou mostrar pra vocês em imagens e também em texto no próximo slide, como que isso funciona em termos de estética mesmo. Então, quando você vai pra falar das protagonistas, primeira coisa, são plantas que têm um impacto visual forte e têm um interesse prolongado durante o ano. O que isso quer dizer? Essa planta, a medida que as estações do ano vão passando, ela não desaparece, e mesmo que, eventualmente, ela mude de cor, porque, sei lá, as folhas chegaram no outono, mas elas continuam tendo um foco de interesse. Então, são plantas protagonistas, ou seja, é a essência do seu jardim, é como se fosse o esquema do seu jardim, é a base dele. E, por isso, muitas pessoas chamam esse tipo de planta de estruturais, ou seja, primeiro, você cura seu jardim com aquelas coisas que vão permanecer mais estáveis no conceito naturalista, durante o ano, não é estáveis que não vai mudar nada não, elas mudam, mas a estrutura permanece. E lembrando que você pode lançar a mão para essas plantas de fazê-las usando grupos, usando os drifts que eu comentei há pouco, as faixas, então, a gente tem essa possibilidade de criação. Agora, a outra classificação, depois das protagonistas, a gente tem as, eu coloquei as matrix, a Mariana que fala que seria tipo, como é que é? É a massa do panetone, né? Nós vamos falar muito da Mariana Siqueira aqui, pessoal, eu aguardo aí que nós temos mais conteúdo, mas a gente vai falar muito dela. Mas, enfim, a matriz é a base mesmo, geralmente são plantas também que são mais estáveis durante a mudança das estações e elas não têm, assim, vamos dizer, a função de serem o atrativo visual, geralmente elas vão ser utilizadas com cores mais suaves, só que, gente, natureza é muito dinâmico, de vez em quando tem lá uma matriz que rouba a cena, né? Isso é normal, porque, sei lá, deu a inflorescência, lá ficou linda demais, muda de cor, fica dourada. Então, assim, a natureza, ela não aceita, né? Os conceitos, assim, dessa forma tão rígida, mas o fato é que é para ser essa parte geralmente mais baixa. Aí, um comentário rápido. A gente está falando já de naturalista, claro, pensando em explorar isso para a nossa flora, né? E eu queria só chamar a atenção de vocês para isso, porque muitas gramíneas têm sido usadas com frequência para fazer papel de matrizes. E quando a gente pensa na flora brasileira, na flora dos pampas, do cerrado, gente, é cada gramínea maravilhosa e é claro nossa atenção para a gente poder começar a usar também no paisagismo, tá? Então, é só uma adenda aí para vocês ficarem com isso. E a terceira e última das funções, né? No jardim são as plantas que a gente chama de dispersas. Qual que é a função dessas dispersas no jardim? é principalmente aparecer às vezes durante uma época do ano só. Sabe aquela coisa do dinamismo do jardim que você foi lá um mês, estava de um jeito de repente, foi aí, agora, uma flor vermelha aqui que não tinha antes. Então, geralmente, elas são pinceladas no jardim para dar essa unidade e também trazer esse efeito de dinamismo que realmente é encantador, né? Então, muitas vezes eles usam ou a forma ou a cor para poder trazer esse tipo de intenção, né? Do projetista. Ok? E a última agora dos comentários, pessoal, para fechar. Vamos lá, Letícia. Pode passar direto porque é só o mesmo desenho do Pitaldo que eu queria mostrar, esse do Melo. Quer comentar alguma coisa desse jardim? Você foi lá, né? É. Esse jardim é incrível. Uma coisa que é interessante que isso não dá para ver nas imagens dos livros é o perfume disso. Eu sempre falo se tivesse um frasco para o perfume desse jardim. Porque sempre que a gente trabalha com é muita flor, né? Gramíneas, enfim. Então, é muito é incrível a interação. E uma coisa que eu acho que é interessante já comentar que surge uma pergunta a respeito do qual que é a definição dos grupos se seria um agrupamento por família, por exemplo, até a a pergunta da Nidia foi nisso se é um agrupamento e acho que é interessante a gente comentar dá para ver por essa imagem que na verdade você tem formações, né? Então é como se você desenhasse um grupo dentro daquele grupo você pode ter várias espécies não é que é um grupo é um maciço geralmente quando a gente pensa em grupo no paisagismo mais convencional a gente vai colocar uma planta só mas você forma um grupo e você vai repetir esse grupo em vários pontos então mesmo que você olhe para esse desenho ou então mesmo para o jardim que seria esse daqui existe uma repetição desses blocos então até chamo atenção aqui para essa espécie mais alta que está florida cor de rosa se vocês observarem ela aparece salpicada em vários pontos então são grupos que vão formando essa massa até mesmo para fazer o plantio disso porque imagina você ler esse projeto pegar as mudinhas e conseguir realmente chegar nesse ponto então também é uma forma projetual de como é que você vai diferenciar isso e no mesmo assim o mesmo outro comentário mesmo é que no mesmo jardim você pode ter vários tipos então no mesmo jardim você tem essas ondas então em outro ponto você pode ter bloco no mesmo canteiro você pode ter três 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 aspectos diferentes do jardim e que é muito difícil até você identificar lógico que quando a gente vai estudar e vai ver literatura a gente fica se debruçando isso aqui é o que isso aqui é tal coisa não sei o que até para realmente conseguir projetar mas aos olhos quando você está vendo o jardim não é tão claro isso e é mais porque é tudo isso para entender que é um é um caos organizado e confortável aos olhos você vê a química e te dá uma paz não é aquela coisa que como se tivesse um monte de informação ali que você não conseguisse ler a paisagem que é o que você comentou de leitura e daí para finalizar esse é o último slide mesmo em relação a tudo isso é que além da classificação da forma de plantio em grupos em faixas ou em mix existe também uma classificação do pitch aldo em relação a inflorescência as flores e que isso vai ser muito importante não só pelo aspecto da planta mas imaginando que se a gente for pensar na realidade Europa América do Norte enfim que você vai ter uma época do ano que vai congelar isso que vai em alguns pontos você vai ficar com o jardim completamente congelado são essas estruturas que vão ficar lá e que vão ainda mesmo que não tenha nenhum verde você tem uma estrutura trazendo para a nossa realidade aqui que a gente tem duas estações bem marcadas entre seca e chuva período chuvoso e período mais seco a gente fazendo essa leitura também das plantas que a gente tem que a gente pode utilizar aqui entendendo a estrutura delas a gente também pode fazer essa associação para ter plantas com estruturas com florescências e nem sempre pode ser a semente pode ser o fruto e que em todas as épocas do ano você vai ter ali beleza você vai ter uma um chamativo para o jardim e eu acho que não sei se surgiu mais alguma mais alguma questão mais alguma coisa porque agora a partir da da próxima quarta-feira a gente vai falar realmente relacionando essa questão da do uso de nativas e exóticas né eu acho que vai deu para para pincelar o assunto entrar na atmosfera desse jardim eu acho né deixa eu aproveitar e fazer uma provocação aqui para o pessoal Letícia tem gente aqui com certeza é amante da natureza deve andar no meio do mato vai ser a flora nativa brasileira e essas imagens que estão aí nesse slide são de plantas estrangeiras mesmo mas a pergunta que eu queria fazer é vocês olharam para essas plantas e se inspiraram aí em pensar que tanto de possibilidade nós temos com as plantas nativas né quando a gente fala em bol plantas em formato de bolinha quem viu aí as divulgações que a gente fez do curso deve ter visto a mimosa né essa planta esse pompom rosinha que a gente divulgou e as bolinhas né no cerrado né então assim a nossa ela é riquíssima né também essa diversidade de formas de cores e um último comentário que eu queria fazer para fechar aqui a parte de conteúdo é dizer o seguinte que um aspecto que a gente não tem condição de trazer aqui a gente está pensando inclusive até depois fazer um curso mesmo um pouco mais profundo né Letícia de jardins naturalistas aí com o tempo maior é de que existe um dinamismo também você escolher as plantas de acordo com as estações do ano para que você sempre tem um nível de interesse em cada vai para uma certa complexidade não que seja muito difícil é interessante pensar nisso né que a gente tem a gente mais gerais mesmo para que vocês conhecem peguem para estudar porque é um que exige da gente uma certa dedicada para aprender mais coisas é isso né então pessoal de contudo era o que a gente queria ter falado e aí o que eu queria saber agora é como é que nós vamos conduzir aí nós vamos ter perguntas já temos alguma coisa aí como é que vai ser eu acho que pelo que eu estou vendo existe uma bastante curiosidade em relação a como que está no Brasil né tanto em relação a publicação tanto publicação em relação a literatura exemplos de jardins aqui então a gente a gente vai falar disso é até respondi lá no grupo a gente vai a gente vai entrar nisso sim mas uma coisa que é que eu acho que já de antemão já posso falar é que a gente ainda tem bastante trabalho para fazer aqui ainda tem muito trabalho para ser desenvolvido aqui tanto na questão de produção de planta quanto cultural mesmo enfim existe bastante coisa ainda para desenvolver mas tem mas a gente vai mostrar exemplos sim enfim tem bastante calma aí gente a gente vai a gente vai chegar nisso tá Rodolfo alguma instrução aí para a gente bom lá vem as perguntas que o pessoal fez aqui eu vi que a Soraya fez uma pergunta o grupo pode conter várias espécies de diversas famílias sim acho que a Letícia chegou até a comentar não foi Letícia que quando a gente fala em grupo né a gente tem que esquecer um pouco talvez esse conceito do paisagismo tradicional quando a gente fala em grupo a gente pensa em maciço né quando a gente fala em maciço muitas vezes é uma única planta né e ela chegou a explicar aí uma associação de plantas que pode se repetir continuamente para dar ritmo ou não mas com certeza e aí claro o conhecimento de plantas que tem afinidade umas com as outras né necessidades iguais é fundamental então gente conhecer a planta né é fundamental conhecer o que ela precisa né para estar bem é fundamental então por isso que eu acho que o jardim naturalista é mais do que um estilo de jardim ele é uma filosofia de trabalho porque você sai um pouco do universo do ser humano que controla tudo e você passa e lá ouve as plantinhas para saber o que você precisa fazer para poder deixá-las quase livres né não chegam a ser 100% livres mas né você vai lá o Pitaldo falava fala né que ele não faz manutenção no jardim dele que ele edita né então ele faz pequenas edições e claro tem umas manutenções sim que são os manejos de poda que a gente pode comentar depois na terceira aula que vale a pena comentar também tá mas é bem dinâmico mesmo bom a gente tem uma outra pergunta aqui da Carolina Pedrosa existe um replantinho constante? acho que daí depende de cada jardim depende do efeito a intenção é que não a intenção inicial é que essas próprias plantas elas semeem e permaneçam né por isso a ideia do jardim perene então pensando em ecologia né existe sempre uma sucessão ecológica de plantas então imagina que exista um pasto e você deixa aquela área lá intocada então você naturalmente as plantas elas vão acontecendo uma sucessão em que uma dá abrigo pra outra e até que chega numa restauração a intenção é trazer isso pro jardim de forma que pode ser que alguma planta em algum momento quando ela cresce um pouco mais ela vai sombrear a outra ela deixa de aparecer então o que a gente o que eu estudei já em relação a manutenção desses jardins o que pode acontecer é a inserção de algumas espécies então de repente numa área uma planta tomou mais conta e você não quer perder aquela tonalidade de flores ou você não quer perder um efeito que você tinha antes ou quer inserir alguma coisa então você pode inserir pontualmente em algumas plantas você vai chegar com uma enxada vai destruir o canteiro e vai replantar você pode inserir outro ponto também é isso vou dar um exemplo que a gente vai conversar depois que é o exemplo do jardim do High Line em Nova York que também é um projeto do Pital lá fizeram o jardim e depois disso bombou de construção em volta difíceis de várias alturas então mudou o sombreamento dos locais locais onde antes tinha bastante sol passaram a ser sombreados tudo mais então teve que acontecer uma adaptação a isso e até a gente sabe que existe equipe de manutenção lá eles ligam lá pro Pital daqui aí o que a gente faz aqui tem tal sugestão a gente tava estudando aqui que tal planta funciona a gente pode usar e de tempos em tempos ele passeia lá e vai dizendo isso aqui tá bom isso aqui tira e tal mas é muito como a Kátia falou mais uma edição uma inserção do que aquele jardim que a gente conhece algumas cidades turísticas que fazem rotatórias sabe que você planta aí passou o feriado e tal aquelas plantas morrem todas e daí eles replantam numa próxima então não é essa a ideia que a gente tem uma paisagem mais constante só um complemento dessa resposta também isso também varia um pouco de acordo com a linha de trabalho que a gente tá falando por exemplo quando a gente vai lá pros plantios em mixes de sementes que eles fazem por exemplo em áreas urbanas igual lá na Inglaterra eles tão fazendo aí praticamente é manutenção quase que zero a intenção é que seja zero até mesmo rega é incrível isso né porque é uma preocupação que a gente não falou hoje mas nós vamos tratar muito que é essa preocupação que a gente mudança climática e principalmente com o recurso mais precioso que nós temos chama-se água né que a gente tem que pensar muito então super legal a pergunta e vale a pena estudar essas linhas aí pra você entender realmente que algumas vão ter um pouco mais de uma edição outras menos né mas de um modo geral a ideia ter menos do que um jardim tradicional é a Mônica Bertoldi ela perguntou aqui como é pensado o manejo do solo dentro das técnicas dos jardins naturalistas posso responder você quer responder aí de novo a gente vai falar vou voltar a palavra depende depende do efeito depende do jardim depende do local então por exemplo a gente sabe de que alguns jardins se você deixar muita matéria orgânica no solo essas plantas tendem a crescer demais e daí você tem que manter elas podadas pra não ter esse efeito de sombreamento e tudo mais então em locais em que acontece muito depósito aí vai variar de acordo com a localização por exemplo trazendo pra minha realidade aqui eu tô no estado de São Paulo se eu deixo material orgânico no solo ele vai decompor mais tempo ou menos tempo dependendo da estação do ano mas ele não vai permanecer muito tempo agora em locais por exemplo que a umidade do ar é muito mais baixa a decomposição demora mais vai ficar esse material em cima do solo então você de tempos em tempos você tem que fazer um manejo pra retirar isso e uma outra daí uma outra questão também em relação a quando a gente vai pensar na interação dessas plantas e pensando de forma do ponto de vista ecológico a gente entende também que da mesma forma como as plantas interagem na superfície as raízes estão interagindo também no subsolo então esse manejo também não vai ser de ficar revirando esse solo o tempo todo senão você vai perder essas interações tem as questões de micro-organismos enfim aí é um mundo a parte quando a gente vai entrar nessa questão de solo é um tema que a gente também quer abordar em algum momento em um outro em um outro curso enfim mas quando a gente entra nesse manejo do solo é muito interessante mas enfim tem essa questão de você controlar a matéria orgânica no solo e também como quando você pensa num jardim com uma abordagem mais ecológica não é um jardim que você vai ficar colocando adubo você vai ficar regando o tempo todo você já tem uma paisagem mais adaptada mais natural o uso de nativa só melhora essa questão também que já são plantas adaptadas então a resposta seria depende deixa eu ver aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta vamos ver mais alguma pergunta gente deixa eu dar uma olhadinha enquanto você olha eu posso pedir um negócio para a galera aqui sim claro pessoal queria queria mesmo de coração pedir uma coisa para vocês aqui a gente tem como propósito nesse projeto é reunir mesmo uma galera interessada em estudar entender que o paisagismo não é só uma profissão da beleza embora a gente goste da beleza que a gente está buscando conhecimento também e tem uma identidade do paisagismo brasileiro porém o Brasil é um paisagismo com biomas muito diferentes a gente quer fazer uma brincadeira com vocês e pedir para amanhã e depois vocês postarem nos stories de vocês do Instagram colocar uma imagem ou de bioma ou de uma planta que seja uma planta natural e colocar lá marcar a gente Jardim do Brasil para a gente poder replicar no nosso Instagram o dia todo topa? faz aí porque eu vou adorar elas estão buscando conhecer pessoas de outros tem muito não tanto mas até o misto já no final dela Cerrado e Campo Rupestre mas eu estou louca para então faz aí de fora marca a gente que amanhã nós vamos só replicar isso em nossa história tá bom? tem mais uma pergunta aqui do Luan Barbosa como definir os aspectos de um jardim naturalista qual que é a pergunta? como definir os aspectos de um jardim naturalista aspectos bom na verdade assim no início da apresentação a Letícia ela abordou algumas coisas que são comuns né? que como a gente mostrou existem várias linhas diferentes então o jardim naturalista como eu cheguei a explicar no início ele é um termo que abrange na verdade coisas que tem coisas em comum mas que também tem suas diferentes e essa parte aí que eu acho que mais resume são jardins dinâmicos aspectos selvagem né? trabalha mais com a ideia de comunidade de plantas do que plantas individuais né? tudo isso que a Letícia falou mesmo né? essa ecologia é um fator muito importante né? você não está fazendo só meramente pensando na beleza geralmente tem um lado científico que pesa bastante né? de você pesquisar sobre só sobre plantas que interagem com outros sobre estresse hídrico de uma planta então assim e são jardins que estão sendo muito estudados hoje como eu sinto pensando nessa questão mudança climática de que a gente precisa também pensar em paisagens que resistam ao que está por vir então acho que em resumindo né? em menos palavras aí seria a gente tem mais uma pergunta aqui da Paula de Melo como fazer para educar nesse sentido a preocupação com a população e interação com esses jardins naturalistas? Pode falar Letícia que você teve uma experiência legal com isso aí Bom, eu acho que é até meio clichê a gente falar isso mas a gente a gente interage a gente conhece a gente se preocupa com aquilo que que a gente tem contato né? Então eu sonho que num futuro as rotatórias das cidades as beiras das estradas as praças públicas a gente possa inserir esse tipo de característica de ter jardins naturalistas de implantação com baixo custo com manutenção também de baixo custo que não seja aquela manutenção de cortar grama e pintar trompo de árvore porque toda vez que a gente se depara com imagens não tem uma pessoa que fala não gente isso aqui está feio não quero coloca uma grama aí porque é incrível além da beleza você pode ter contato também com questão educativa mesmo num jardim como esse você leva uma criança e você consegue explicar pra ela sobre plantas sobre polinizadores sobre uma série de aspectos e questão econômica também faz muito sentido como eu falei de custo manutenção e implantação acho que existe assim uma barreira cultural de que jardim bonito é o jardim clean é o jardim sem muita espécie é o jardim que não tem muita não tem muita diversidade mas também eu acredito que é porque muitas pessoas não conhecem não é nem porque ah não entre esse e esse eu vou optar por esse por tal motivo eu acho que é muito de conhecer de ter contato mesmo então quem sabe aí a gente consiga e a gente depois vai mostrar uma experiência legal de uma de uma situação como essa de você ter isso realmente num ambiente público e além disso até acho que é isso que a gente está fazendo também ter esse esse tipo de contato que a gente está tendo aqui entre profissionais e também entre pessoas também que não trabalham na área mas que se interessam e que que tem essa essa curiosidade e a gente divulgar isso né a gente divulgar e pra que a gente consiga chegar ao maior número de pessoas o possível eu tenho o tema de que toda revolução ela é feita com base em pequenas evoluções então a gente tem que focar em pequenos passos mesmo coisas que a gente pode fazer e aos poucos a cultura vai mudando mudar a cultura é um processo em que é começar então a gente está convidando todo mundo é pra isso mesmo aqui com a gente discutindo esses temas uma última pergunta aqui pra gente encerrar por hoje quais são os principais nomes de paisagistas de jardins naturalistas no Brasil a gente responde agora ou deixa pra próxima aula aguardem as cenas dos próximos capítulos nós vamos comentar assim pessoal das experiências que estão sendo feitas já citamos aqui claro o nome da Mariana Siqueira né que é um exemplo claro que está inspirando tanta gente aí mas nós vamos ter um momento oportuno pra gente falar assim mais minuciosamente mesmo de cada coisa mas a gente convida vocês tem que ficar uma série de coisas pras próximas aí mas tem muito conteúdo legal tenho certeza que vocês vão gostar muito e aí lembrando que na próxima quarta né a gente se encontra de novo e depois a outra quarta a gente quis fazer um pouco mais espaçado e é isso então a gente queria muito feedback de vocês se puder mandar direct aí pra gente dizendo se foi legal né esse momento com a gente aí é a primeira vez que a gente está fazendo então né a gente vai passar por um processo de aprendizado também mas já gostei demais sabe assim acho que tem tudo pra gente poder só evoluir nesse projeto né é só respondendo aqui a Patrícia Pereira ela falou assim vocês podem divulgar mais leituras pesquisas e artigos eu acredito que na nossa biblioteca virtual já tem bastante coisa lá mas sempre a gente está colocando bastante conteúdo legal só entrar lá no nosso site jardindobrasil.com.br sim além da biblioteca virtual lembrando que nós vamos enviar por e-mail um PDF né com as referências nós vamos dar dois PDF pra você que é o PDF da apresentação da aula né essa que vocês viram e também um PDF com várias referências de livro de artigos enfim coisa pra estudar pode ficar preparada aí que é Patrícia né que vai ser mas é que a gente tem que lembrar uma coisa o PDF dessa aula aqui a gente vai passar uma senha aqui agora e só quem tiver essa senha vai abrir não a gente tem que valorizar olha o tanto de gente a gente tem 106 pessoas aqui com a gente agora você vai contar a senha você quer contar né você quer contar ou eu conto não você pode contar gente eu vou colocar a senha aqui agora no comentário e vou falar lembrando que essa esse nosso curso de hoje ele por enquanto ele não vai ficar salvo mas o PDF vai ser enviado então lembra quem tiver essa senha aqui ó eu vou colocar agora anota aí hein gente eu vou enviar por e-mail só com essa senha que vai conseguir abrir a senha é essa aqui ó nossa difícil hein naturalista 0920 anota essa senha olha só hein senão não vai abrir o PDF vou colocar de novo hein ai ai muito bom pessoal então tá né podemos já nos despedir daqui sim né agradecer a todo mundo não esquece não marca a gente lá no põe lá Jardim do Brasil né marca a gente nós vamos recar no story e foi muito legal muito obrigado viu por todo e a gente vai tentando melhorar aí a cada dia mais e obrigada também Rodolfo por toda né ajuda aí lembrando que a nossa equipe aqui pessoal tem o Rodolfo tem a Letícia sou eu o Rafael que não apareceu hoje mas vai aparecer em a próxima aula tá bom muito obrigada gente boa noite espero que que tenham gostado e até quarta que vem até um abraço gente até mais até mais pessoal valeu